O senhor está registrando, não? Considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e avoca a relatoria dos projetos de lei 305-2015, no segundo turno, e 5106 e 5118-2018, em turno único. A presidência exigna relator do projeto de lei 3997-2017, no primeiro turno, o deputado Sávio Souza Cruz. Segunda ordem do dia. Passa a primeira fase da ordem do dia, que é compreendida, discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 305-2015, no segundo turno, de autoria do deputado Alan Santiago, que dispõe sobre a criação do silo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios do Estado de Minas Gerais. A presidência avocou para ser relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. A proposição e estudo objetivo é a instituição de medidas para estimular o controle de consumo de água em residência do Estado. Prevê ainda a criação do silo azul a ser concedido aos municípios que reduzem o consumo de água potável, além da ampla publicidade nos meios de comunicação de abrangência estadual da conquista dessa distinção. Essa comissão entendeu ser importante que a concessão do silo azul levasse em consideração não apenas a diminuição do consumo, mas também a redução do índice de perdas no sistema de abastecimento de água, uma vez que este tem sido o parâmetro mais evidenciado na atualidade para refletir a sua eficiência. Portanto, nós concluímos pela aprovação do projeto de lei 305 de 2015, no segundo turno, na forma substitutiva número 1, a seguir redigido, e pela rejeição do vencido. Substitutivo número 1, segundo turno. Cria o silo azul a ser concedido ao município que reduz o consumo de água e o índice de perdas no sistema de abastecimento de água. Artigo 1º. Fica criado o silo azul a ser concedido no município que reduz o consumo de água e o índice de perdas no sistema de abastecimento de água. Artigo 2º. O Estado concederá o silo azul no município que comprovar eficiência do sistema de abastecimento de água. Inciso 2º. O uso racional da água e do abastecimento o parágrafo único. Os critérios dos parâmetros para a concessão do silo azul, bem como a sua periodicidade e, no caso de sua revogação, serão estabelecidos em regulamento observadas particularidades regionais do Estado. Artigo 3º. O Estado manterá sistema integrado de informações sobre o sistema de abastecimento de água nos municípios e promoverá ampla divulgação do silo azul dos meios de comunicação. E artigo 4º. Essa lei entre vigor na da sua publicação. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Srs. Deputados, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação. Srs. Deputados, que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1658, 2015, no primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e do Arte Bestir, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado no município de Airoca, Lagoa, Baipendi, Itamonte e Pousa Alegre. A presidência informe que venha a esta mesa requerimento da relatoria da deputada Marília Campos, que solicita que seja a proposição baixada de inteligência ao Instituto Estadual Flores, para que, diante da divergência entre as dimensões constantes no artigo 1º da presente proposição e as descritas em estudo técnico deste instituto. Informe seu posicionamento a respeito dos memoriais descritivos constantes nos anexos 1 e 2 da proposição, encaminhando novos memoriais em caso de discordância, e, segundo, se a população dos municípios onde está localizado o Parque Estadual da Serra do Papagaio foi consultada sobre as alterações propostas no presente projeto de lei por meio de audiências públicas. Esse é o requerimento. Entre o seu requerimento. Em votação, os senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da ordem do DIC, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 5106, em turno único de autoria, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara utilidade pública, Associação Protetora dos Animais Amigos da Mantiqueira, com sede no município de Itaianandu. Na condição de relator, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Incerça a discussão. Em votação, projeto de lei, processo nominal. Como vota o deputado Tiago Cota. Com o relator, presidente. Como vota o deputado Dilson Mello. Aprovando. Deputado Sávio Sousa Cruz. Deputado Ulisses Gomes. Sim, senhor presidente. E o deputado Glaic vota sim também, como parecido. Aprovado o projeto. Projeto de lei 51.18, de 2018, em turno único de autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara utilidade pública, Associação Rede Solidária, entre grupos ambientais, culturais e trabalhos intelectuais, com sede no município de Itajubá. Na condição de relator, opinei pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão da Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Não haveria quem queira discutir. Em votação, senhores deputados, que concordam. Em votação nominal. Como vota o deputado Tiago Cota. Sim, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputado Sávio Sousa Cruz. Também. Deputado Glaic também vota pela aprovação. Sim. Aprovado o projeto. Salve. Agora, em votação emenda número 1. Salve a emenda. Então, vamos votar agora a emenda número 1. Como vota o deputado Tiago Cota. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, pela aprovação. Deputado Sávio Sousa Cruz. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputado Glaic, pela aprovação. Aprovado a emenda ao projeto. Deputado. Repetindo. Repetindo. Vamos passar à votação dos requerimentos. Requerimentos. Eu gostaria de perguntar aos nobres deputados se vocês concordam que possamos votar os requerimentos em grupo. Com a aprovação, vou ler o número dos requerimentos e passamos em seguida a sua votação. Requerimento 11.327.2018, em Tunúnio, que solicita que seja encaminhada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Central, pedido de providências acompanhadas as notas aqui graves da primeira reunião extraordinária com vista à revisão do Decreto 47.383, de 2 de março de 2018, para que sejam reincluídos os maus-tratos aos animais de Tunúnio Médio nas infrações administrativas previstas na referida norma em respeito à determinação constitucional federal de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Requerimento 11.395.2018, em turno único, que requer que seja formulado. Voto e congratulações à APAE de São Tiago pela participação na ação de conscientização ambiental promovida pelo município e outros parceiros, e com o aluno Geraldo Edson de Paula, que conquistou o primeiro lugar com a frase Nossas mãos são instrumentos responsáveis com a preservação do meio ambiente. De autoria do deputado Duarte Bechir. Requerimento 11.719.2018, em Tunúnio, que requer que seja encaminhado ao IEF, pedido de providências com vista rápida regularização com o diário do Parque Estadual Serra Verde, que tornará possível a execução de obras de revitalização e melhorizem sua infraestrutura, de modo a propiciar uma melhor experiência de lazer aos seus visitantes. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.721.2018, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Instituto Mineiro de Gestão das Águas e aos Fóruns Mineiros de Comitês das Bacias Hidrografas, pedido de providências para que, no âmbito da ação 4386, apoio aos Comitês de Bacias Hidrografas, os Comitês de Bacias Hidrografas do Estado fomentem ações de comunicação social para incentivar o constante diálogo com as comunidades, de forma a motivar e possibilitar a sua participação na governança das Bacias Hidrografas e de seus recursos ambientais, além de contribuir para a sua capacitação com vista a uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida e da região. Autoria. Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.725.2018, no Único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para o desenvolvimento de campanhas publicitárias na mídia, em escolas estaduais e em órgãos públicos convistos a conscientizar a população sobre a importante separação dos materiais escraves e de sua destinação às ações e cooperativas desse segmento, bem como valorizar o trabalho dos catadores de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.727.2018, no Único. Requer que seja encaminhado à FEAMP o pedido de providências para a revitalização da infraestrutura do Centro Mineiro de Referências e Resíduos, convisto a estruturação para a realização de eventos e para a constituição de equipe técnica para apoiar a prefeitura e organização de catadores de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.729.2018, no Único. Requer que seja encaminhado à UENG, pedido de providências para que seja realizado no território do Alto Jequitão, em curso de capacitação e educação ambiental focado na preservação e na conservação de recursos e, em especial, para monitores do município de Minas Novas, Turmalina, Capelina, Angelânia, na Bacia do Rio Fanado. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.730.2018, no Único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Envolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de providências para a implantação, com os recursos aportados por essa comissão, à ação 4608, de implantação de tecnologia social e conscientização ambiental, em parceria com as escolas de família agrícola, da infraestrutura de saneamento básico, necessário ao funcionamento da escola família. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.833.2018, em turno único. Requer que seja encaminhado ao Comitê de Bacia Deográfico do Rio das Velhas, pedido de providências para que promova intervenções nas nascentes cadastradas pelo Subcomitê da Bacia Deográfica do Ribeirão Arruda, que visem a sua conservação e proteção no âmbito do projeto de valorização das nascentes urbanas da Bacia Deográfica do Ribeirão Arruda. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.836.2018, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Transporte e Obras Públicas, pedido de providências para que, no âmbito da ação 10.16, PAC Arruda, constante no plano plurianual de ação ambiental, promova a melhoria sanitária no trecho, a montanha do Rio de Bacia Deográfico do Rio de Janeiro, entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento em turno único. 11.839.2018, requer que seja encaminhado a Copasa, pedido de providências, para que sejam executadas obras para intercepção dos seguros que atualmente são lançados sem tratamento do Ribeirão Arruda, bem como para sua implantação no tratamento terciário na estação de tratamento de esgoto da ET Arruda. De autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.883.2018, em turno único. que requer que seja encaminhada ao IFNMG, Campos Araçóaí, pedido de providências para avaliar a oportunidade e a viabilidade do desenvolvimento do projeto voltado à educação ambiental, com ênfase na conservação e uso sustentável de recursos naturais e direcionamento aos diversos setores sociais da região, como produtores rurais, estudantes e público em geral, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.884.2018, turno único. Que requer que seja encaminhada ao IFNMG, pedido de providências para visitas, a elaboração de estudo para identificar o município do território alto do Jequichuã com as melhores condições técnicas para a implantação de uma usina de reciclagem de resíduos que possa atender a outros municípios da região de forma consorciada, tendo como base arranjos territoriais ótimos, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que é compreendente, recebimento, discussão e votação da proposição em comissões. Sobramiza. Requerimento do deputado Marília Campos, que solicita, nos termos regimentais, seja encaminhada a presidência da Copasa e Belo Horizonte, pedido de informações sobre o desenvolvimento do plano de manejo da APA, Vaz e das Forças, estágio atual, cronograma e dados de entrega. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Indago, senhores deputados, se há ainda alguma matéria a se apresentar nessa fase. Não havendo, nós passamos o encerramento e agradecendo a presença dos senhores deputados e convocando os mesmos para a próxima reunião ordinária, determino a laboratório de data e encerro os trabalhos.